A Cunha menino, rapaz, verão tá aí e nós tem que fazer exercício E pra fazer exercício, nós inventamos as Olimpiadas do Tonho É, por isso que nós estamos aqui na curva da Jurema em Vitória Esse lugar lindo, mostra aí, mostra aí Evandro, mostra aí E aí nós vamos ver quem vai concorrer aqui nas Olimpiadas do Tonho Pra acertar essa bola aqui, essa bola, presta atenção, aqui ó Aqui ó, naquela trave ali, assim ó, olha, olha Eita, eu errei, eu errei, vamos ver quem vai acertar Mas tem um detalhe, o caba vai ter que dar 15 voltas aqui Pra poder acertar, eu quero ver se ele é macho E ó, já tem o primeiro concorrente aqui, ó, o chefão dos óculos, tudo bem chefão? Tudo certo, graças a Deus Tu joga bola? Rapaz, mais ou menos Mas o exercício que tu faz na praia vendendo teus óculos todo dia, já é um exercício É um exercício, já Então vamos ver se tu acerta a bola lá dentro do balai, beleza? É agora Vamos lá menino 10 voltas, vamos dar 10 voltas, eu vou dar menor pra você Aí você solta a vara do Tonho e chuta a bola lá, beleza? Vamos lá, atenção, vamos contar a gente E 10, vai, e 10, vai Aí vai, corre, corre chefão Chuta, 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 chefão Chefão errou Valeu, chefão Rapaz, como é que foi a sensação, chefão? Não, foi tranquilo Ele ia estar bem E oi, arrumei mais dois concorrentes agora É o pai e o filho Como é seu nome? Cauã Cauã, hein? Vitor Cauã e Vitor Vitor, você vai primeiro ou vai deixar o Cauã aí primeiro? Vou deixar o Cauã Cauã primeiro, né? Pai não é brincadeira não Bota o filho logo na roubada Pra depois ele ir, ó Vai lá, Cauã, é com tu, ó 10 Vai lá, Cauã Chuta, Cauã Cauã Agora, Cauã, vamos ver se seu pai é bom, viu, Cauã Bora, bora, Vitor Chuta, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor Chuta, Vitor Chuta, Vitor Vitor Vitor, acertou, rapaz Vamos ver se ninguém vai acertar Calma aí, vamos ver se ninguém vai acertar Você pode, você já está concorrendo a ganhar a camiseta Beleza? Como é seu nome? Murilo E o seu nome, meu irmão? Abraão Abraão, vem cá com o Murilo aqui, por favor Aqui o jogo é o seguinte, Abraão Sessão a 10 Vai lá, Murilo Corre, Murilo Chuta, Murilo Vai, Murilo Vai, Murilo Na trave, Murilo Abraão Baixa a cabeça, Abraão Abraão, chuta, Abraão Vai, Abraão Que foi que houve? Tomou um, Abraão Vai, Abraão Vai, Abraão Vai, Abraão Demorou demais Demorou demais Chuta, Guilherme Vai aí Cadê a bola, Guilherme? Vai, Guilherme Chuta, Guilherme Tá, na bola Na bola E 10 Vai lá Vai, vai É, gol Cauan Acertou Eita, Murilo Agora é responsabilidade Seu pai tá ali Diz que você é jogador Que não sei o que Eita Vai lá, Murilo Cadê a bola, Murilo? Vai É Cauã É o vencedor Vem cá, Cauã Vem cá, Cauã Rapaz Traga a camisa do Cauã aí Cauã Vem cá, seu pai também Ganhou aqui, seu pai A camisa vai ficar grande Seu pai ganhou mesmo Se lascou Aí Mostra a camisa aí Que seu pai ganhou Beleza? Parabéns Você ganhou pro seu pai, velho Você ganhou pra o seu pai Parabéns aí, ó Valeu, Adão Obrigado, cara Valeu aí Essa foi a primeira Olimpiadas do Tom Mas tem mais, viu? Segura aí Ha, ha, ha